Santo 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 Isaías teve uma grande visão Viu os Sérgio cantando esse álcool Em volta do seu Deus cantavam assim Santo, 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 Santo é Deus Cantavam os serapismas, os anjos cantavam Cantavam assim Santo, Santo é Deus Cantavam os serapismas, os anjos cantavam Cantavam assim, Santo, Santo é Deus, cantavam os serafis E saí essa temorizado, muito ficou E disse, ai Timim, que vou perecer, pois vi o Senhor Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo Tem puros lábios e os meus olhos viram o Senhor, mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, Santo é Deus, cantavam os serafis Mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, Santo é Deus, cantavam os serafis O mancho de Isaías se aproximou Com o Atenas dos seus lábios o queimou Ele foi purificado e por Deus foi transformado Foi quando uma voz, Ele ouviu dizer A quem enviarei Quem a ter e por nós Ele disse, eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Ele disse, eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, Santo é Deus, cantavam os serafis Mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, Santo é Deus, cantavam os serafis Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 Amém Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Se o amor é real Sua paz buscarei Eu marquei um encontro com Deus Basta que me toques, Senhor Pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Amém Em Jesus eu toquei Salvação encontrei E a paz Para o meu coração Ele muito me amou E do mundo E do mundo me tirou Se a noite escura está Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toques, Senhor Se a noite escura está Cada dia que se passa Cada dia que se passa Em sua vida Em sua vida é como um sonho Toda porta está Toda porta está fechada Toda porta está fechada Está cercado em toda direção Está como uma ilha Se a noite escura está Se você perdeu tudo Aqui Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo Nessa vida Menos a fé Você não perdeu nada Você não perdeu nada Todos Todos Uma a um Se foram todos É assim Na hora amarga No final A gente fica só Mas há um Que não nos deixa Mesmo Mesmo Quando a noite vem Mesmo Você está Sofrendo tanto Está com Uma ilha Se você Perdeu tudo Aqui Menos a fé Menos a fé Em Deus Se você Perdeu tudo Nessa vida Menos a fé Você não perdeu nada Se você Perdeu tudo Aqui Menos a fé Menos a fé Minos a fé Menos a fé Minos a fé A CIDADE NO BRASIL Tu és minha força, minha segurança És o meu amparo, minha esperança És a razão da minha vida Tu és tudo para mim, por isso eu canto assim Eu nasci para te louvar, nasci para te exaltar Nasci para te adorar Te adorar é meu prazer Te adorar me faz viver Para sempre te adorarei Senhor Jesus Vou te adorar Vou te adorar, oh Senhor Vou te adorar, oh Senhor Jesus 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 É essa razão da minha vida Que me renova e me levanta Tu és tudo para mim, por isso eu canto assim Eu nasci para te louvar Nasci para te exaltar Nasci para te adorar Te adorar é meu prazer Te adorar me faz viver Para sempre Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Senhor Jesus Jesus Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar, oh Senhor Vou te adorar Vou te adorar, oh Senhor Senhor, eu quero te agradecer, porque tu me escolheste para louvar meu nome E quero dizer para ti, Senhor, que quando eu terminar aqui, lá no céu Tenho certeza que vou continuar, porque eu nasci, Senhor, pra te adorar O Senhor, eu quero te agradecer Mais assentados no trono Sempre reinando, soberano Anjos cantando Homens louvando, Deus reunido com seu povo Oh, alfa, ômega, Cristo, filho Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus, oh, alfa, ômega, Cristo, filho. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor Jesus. Oh, vem, 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 oh, vem No grande dia em que tu virás Então subiremos, no céu estaremos Para sempre, aleluia Alfa, omega, Cristo Vim, oh vem, oh vem, oh vem Senhor Jesus, maranata Cristo, filho, mestre Oh vem, oh vem, oh vem Senhor Jesus Oh vem, oh vem, oh vem Quando tudo parece perdido Quando nada parece ter jeito Coração arrebenta no peito De tanta dor Quando as lágrimas rolam no rosto E o desgosto inunda o teu ser Já não tens esperança de vida E não tens mais razão pra viver É no caminho estreito É pela noite escura É pela sombra da morte É na completa amargura Quando o homem diz não tem jeito não Quando o remédio não cura Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vão Deus se levanta e age Luta e vence por ti Muda o curso da história E a tua derrota transforma em vitória Quando os teus joelhos se dobram E os lábios somente sussurram Tentando encontrar as palavras Para expressar O Senhor interpreta o gemido Compreende o que você quer E até o que é impossível Ele faz pra um rato a fé É no caminho estreito É pela noite escura É pela sombra da morte É na completa amargura Quando o homem diz não tem jeito não Quando o remédio não cura Quando os recursos se acabam Quando os amigos se vão Deus se levanta e age Luta e vence por ti Muda o curso da história E a tua derrota transforma em vitória 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 E a tua da chora E a tua que você quer E a tua derrota transforma em vitória Santo Isaías teve uma grande visão Viu os anjos cantando em seão Em volta do seu Deus cantavam assim Santo, 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 santo é Deus Cantavam os serafis, mas os anjos cantavam Cantavam assim Santo, santo, santo é Deus Cantavam os serafis, porque os anjos cantavam Santo, 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 santo Santo, santo é Deus Cantavam os serafins Isaías, atemorizado, muito ficou E disse, ai de mim, que vou perecer Pois vi o Senhor Eu sou um homem de lábios impuro E habito no meio de um povo Tenho puros lábios E os meus olhos viram o Senhor Mas os anjos cantavam Santo, 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 santo Assim, santo, santo é Deus Cantavam os serafins Mas os anjos cantavam Santo, 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 santo Santo, santo é Deus Cantavam os serafins Um anjo de Isaías se aproximou Com Atenas os seus lábios o queimou Ele foi purificado E por Deus foi transformado E por Deus foi transformado Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo 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 Se ela ama como a Bíblia ensina é amorosa Se ela faz o que a Bíblia quer é vitoriosa Se ela crê no poder do sangue vertido em dor Ela é salva, eleita, é a noiva do Senhor Se ela luta em nome de Cristo tem Se Jesus está no meio dela vai vencer O inimigo procura se aproximar Pra tentar detê-la e fazer calar Quem se cala é ele, Jesus Cristo noivo com ela está E quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus, ela é escolhida, é muito mais E quem é ela? O que ela faz? Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro que proclama a paz Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro que proclama a paz Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro que proclama a paz Vi na destra daquele que estava sentado Sobre um grande trono Um enorme livro na mão Todo escrito Estava selado com sete selos Todo estava fechado Todo estava fechado Mas um anjo bem forte, bem alto Pra dava assim Pra dava assim Quem é digno de abrir o livro E desatar os sete selos E João chorava E João chorava Ele chorava Ele chorava Meu Deus, não existe ninguém Que seja digno De abrir o livro E desatar seus sete selos Em cima do céu Em cima do céu Nem embaixo da terra Homem que seja digno De abrir o livro E desatar seus sete selos Vim ao lado daquele Que estava sentado Sobre um grande trono Ansiões com ordens divinas Dadas por Deus Que perguntavam Que perguntavam Quem era digno De abrir o livro E desatar seus sete selos Mas não havia ninguém Prestar pra fazer Não havia ninguém E João chorava E João chorava Ele chorava Ele chorava Ele chorava Meu Deus, não existe ninguém Que seja digno De abrir o livro E desatar seus sete selos Nem em cima do céu Nem em baixo da terra Nem em baixo da terra Homem que seja digno De abrir o livro E desatar seus sete selos João continuava Em grande pranto Em grande desespero Vendo aquela visão Com grande tristeza Ele ali estava Hoje quem fora digno Do livro Pegar e desatar Seus sete selos Mais um dos anciãos Lhe disse assim Lhe disse assim João, não chores mais Eis aí o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desatar os sete selos A raiz de Davi Deus de Ismael Santo dos santos Deus da nação General e generais Rei dos reis Senhor dos senhores A rosa de Sarão O sol da justiça O lio dos mares O príncipe da paz O maravilhoso O conselheiro É o justo juiz O ontem e o hoje O ocorre O ômega O princípio e o fim Deus forte verdadeiro Quem foi, quem é E quem vive Pra sempre E sempre será O onisciente O onipotente O onipresente O infalível O imitável É o Deus Conosco Emmanuel A quem seja Dada Glória e honra Exaltações Glória e majestade Aleluia e poder Adoração Pra tudo sempre Amém Pra tudo sempre Amém Pra tudo sempre Amém É difícil de entender A razão e o porquê Que Jesus tanto me amou Meu passado muito distante Minha vida foi errante Mas Jesus me perdi Ainda hoje Ele me ama Minha alma canta e clama Pela falta do Senhor Hoje me sinto liberto Jesus estou mais perto Longe do mundo de horror Agora canto Aleluia Agora a dor Glória a Deus Lembrar quem eu era Saber quem eu fui E ver quem sou eu E nos dois daqui Querem me persuadir Para o mundo cruel Mas eu sigo a Cristo Eu jamais desisto Meu alvo é o céu Por fracasso e aflições Por engano Por engano e ilusões Tudo isto eu enfrentei Minha vida era vazia Minha alma triste Tentria Do mundo em que eu deixei A Jesus A Jesus Não conhecia Mas até que um certo dia Meu salvador encontrei Hoje canto alegremente E ao estar contente Para o céu eu subirei Para o céu eu subirei Não desista Levante a sua cabeça Levante a sua cabeça E prossiga Você não é um derrotado Não desista A ordem do Senhor é para avançar Vai em frente Pra frente é que se caminha O valente A vitória é feita Para o persistente Na ordem do Senhor A ordem do Senhor repito É para marchar Ainda que Parece que tudo acabou Não tem mais jeito E o seu coração parou dentro do leito Parece que o vendaval Parece que o vendaval foi vencedor Ainda que O vento foi mais forte que as tuas forças E o teu mardoqueu foi condenado a forca Mas a última palavra é do Senhor Quando Deus fala Tá falado Assinado Carimbado Decretado Homologado Eu quero ver Quem vai mudar Levante a mão Irmão Agora Tome posse Da vitória Comemore Com alegria A ordem é Comemorar Música Ainda que Parece que Parece que tudo acabou Não tem mais jeito E o seu coração parou dentro do leito Parece que o vendaval foi vencedor Ainda que O vento foi mais forte que as tuas forças E o teu mardoqueu foi condenado a forca Mas a última palavra é do Senhor Quando Deus fala Tá falado Assinado Carimbado Decretado Homologado Eu quero ver Quem vai mudar Levante a mão Irmão Agora Tome posse Que a ordem é Comemorar Comemorar Que a ordem é Comemorar Escute Jesus A te falar Vem hoje a mim Pois te quero Como estás Por que Por que Tanto sofrer Tanto penal Se muitos Se muitos se abandonaram Mas contigo Vou ficar A minha missão Eu vou te explicar É sempre dar amor E os que estão caídos E os que estão caídos Eu levantar A minha missão Eu vou te explicar É sempre dar amor E os que estão caídos Eu levantar Por que Por que Tanto sofrer Por que Tanto chorar Se estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Por que choras assim Se tu tens a mim Pra te socorrer Eu sou teu Jesus E vou te valer Por que choras assim Se tu tens a mim Pra te socorrer Eu sou teu Jesus E vou te valer Se tem alguém Se tem alguém Que te desprezou Se é grande Teu sofrimento E tua dor Saiba que não te deixarei Que ao teu lado estarei Onde andares Guiarei os teus passos Por onde passares Por que tanto sofrer Por que tanto sofrer Por que tanto chorar Se estou contigo Se estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Por que tanto sofrer Por que tanto sofrer Por que tanto sofrer Vou te valer Tu és fiel, Senhor Meu Pai celeste Pleno poder Aos Teus filhos darás Nunca mudaste Tu nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dias Começam sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Flores e frutos Montanha e mares Sol, lua, estrelas No céu a brilhar Tudo criaste Na terra e saiais Todo o universo Vem, pois, Te inovar Pleno percanto Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dias Começam sem fim Sua mercê Me sustenta e me guarda Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim A escuridão noturna já passou E a estrela da alva E a estrela da alva posso ver O choro a noite inteira não falhou Mas sinto a alegria renascer E muito em breve E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Suveu 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 a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei É dor É luta É prova Mas quando a vitória chega A minha fé É louva A minha esperança não morreu Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perdeu Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor as recolheu E cuidadosamente as levou E cuidadosamente as levou E ao chegar a presença do meu Deus O dia clareou O sol brilhou do céu Houve Chuveu 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 a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei É dor É dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega A minha fé remova Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei É dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega A minha fé renova A minha fé renova Senhor, estou angustiada E das lutas tão cansadas Eu preciso de Ti Senhor, minha fé está se acabando No meio do caminho Estou pacificando Oh, vem e socorrer Se Tu ficares comigo Passará a dor e o gemido E novas forças terei Senhor, Tu conheces o meu gemido Por favor, fiques comigo Senão não resistirei Senhor, Tu conheces o meu gemido Por favor, fiques comigo Senão não resistirei Senhor, os espinhos da estrada Me machucam na jornada Quase estou a desistir Por favor, me escute Me escute Me escute Me escute Me dê vitória Senão não resistirei Por favor, me escute Me escute Me escute Me escute Me escute Me escute Senão não resistirei Me ajude, me ajude Senão não resistirei Me ajude, me ajude Senão não resistirei Senão não resistirei